Ainda relacionado a esse tema, Edinho Silva, um dos principais coordenadores da campanha de Lula, disse que a participação do petista na sabatina do Jornal Nacional foi histórica para a política brasileira e impecável. O prefeito de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, trabalha na comunicação da campanha e foi entrevistado pelo jornalista Mário Vitor Santos, da TV 247. Edinho afirmou que a Globo é o espaço mais importante de comunicação para o povo brasileiro e que Lula aproveitou o momento. Ele declarou ainda que o petista estava muito preparado para a conversa, o classificando como o maior comunicador que a política brasileira já teve. Edinho Silva, no entanto, confessou que a eleição dificilmente será definida no primeiro turno e que vencerá o candidato que tiver a menor rejeição. Mas com você, Zé, temos um minuto e meio. Pois é, é uma avaliação torta, né, Caolha? Na verdade, Lula está mostrando que está com dificuldade mesmo de fazer raciocínios de ser o que era antes. Mas cabe exatamente a um assessor na área de comunicação de falar, fazer a defesa. É lógico, né? É o que o Edinho vai fazer. Uma coisa ele diz bem, é que tem que expor em todos os veículos e principalmente no veículo que tem uma audiência muito forte, né? Agora, se essa exposição não é positiva, a audiência muito forte acaba jogando contra. Então, eu entendo que são poucos dias, né, quase 30 dias da eleição e estamos com a eleição aberta. E nesses 30 dias é que haverá uma decisão forte sobre quem será o candidato que cada um de nós vamos votar. Pois é, essa fala do Edinho Silva foi feita, se não me engano, no sábado. Portanto, foi feita antes do debate. Eles ainda estavam animados ali com o que consideraram um ótimo desempenho de Lula na sabatina do Jornal Nacional, mas ainda não tinham sido atropelados pelo péssimo desempenho de Lula no debate. Então, com certeza, ele não faria essa avaliação depois do debate, onde justamente a questão de corrupção foi o que mais pegou para Lula, já que ele foi atacado por esse tema por todos os candidatos ali presentes. E, além disso, depois do debate, começou uma espécie de crise dentro da comunicação da campanha de Lula, justamente porque demonstrou que não estava indo muito bem. E, justamente, Edinho Silva é o responsável pela coordenação de comunicação da campanha. Então, no fim das contas, ele cantou vitória cedo demais e, esta semana, está tendo que correr atrás do prejuízo. Você, Filsa, um minuto e meio. Em primeiro lugar, registrar essa figura sorridente do Edinho Silva, essa fofura no vídeo, tendo sido o rei do lockdown. Tendo sido um personagem que escravizou a população de Araraquara, com medidas falsas de segurança sanitária, prendendo, faltou alimento em Araraquara, todos sabem disso. Esse Edinho Silva, que era aliadíssimo de Dilma Rousseff, e de Carlos Gabas, aquele que não explicou ainda onde foram parar os 48 milhões de reais de respiradores. Respiradores. Equipamento de saúde durante a pandemia. E aparece, como sempre, esses fanfarrões aparecem. Sorridente, agora ele é o progressista, agora está animado que o Lula e a TV Globo, um veículo tão importante. Eles passaram a vida demonizando a TV Globo, agora a TV Globo é um veículo tão importante. É tão importante porque a Globo quis isso. A Globo está colhendo o que plantou. Ela fez, como disse a Ana Paula, um chá das cinco com o Lula, comparado com o que fez, principalmente com o Bolsonaro. Ali nós vimos a falta de vários personagens do trem fantasma do lulismo. Eu não ouvi falar de Bunlai. Por que o William Bonner não falou do Bunlai, o pecuarista que foi laranja dos roubos do Lula, sentenciados pela justiça brasileira? Por que não apareceram ali trechos da delação do Palocci, como estava comentando o Augusto Nunes, sobre recebimento de dinheiro fora do Brasil? Ou seja, aquela roubalheira que a Operação Lava Jato demonstrou, a Globo resolveu, o William Bonner resolveu transformar ali num... Houve corrupção, mas também o mensalão e o orçamento secreto. Ou seja, resolveram aliviar para o Lula, tomaram essa decisão de aliviar para o Lula. E é claro que a esperança do PT é justamente usar este outdoor, esse discurso do William Bonner a seu favor. É a principal peça de campanha do Lula, sem dúvida alguma. Se vai dar certo, eu duvido muito, porque todo mundo viu que aquela sabatina não foi uma sabatina. Um minuto e meio, Ana? Pois é, e essa semana a própria Glaise Hoffman disse que agora eles vão começar a reavaliar os convites de entrevistas e sabatinas, até porque ela disse que o formato do primeiro debate realizado nos estúdios da TV Bandeirantes desfavoreceu o Lula. Isso porque os candidatos, olhem que horror, eles devem perguntar e responder a perguntas. Não há tempo para rebater críticas, disse a Glaise Hoffman. Que absurdo, né? Candidatos a presidente, eles terem que responder perguntas. Então, quando você tem que encarar outros candidatos, você tem que encarar jornalistas, você tem que encarar até perguntas, né? Que as pessoas mandam e não sentar num chá da cinco, aí realmente fica difícil. Augusto. Já está roubando desculpa para não participar de debate, né? É isso que eles estão procurando. Agora é o seguinte, o site 247 pode chamar de 171 que eles atendem, todos. Só poderia fazer perguntas desse tipo, né? Eles vão perguntar, como lembrou o Guilherme, sobre a mulher na praça, sozinha, que foi presa pela guarda municipal, que não tem poder de polícia. Ele virou lá o imperador de Araraquara, fechou tudo, quebrou a cidade e que criou, há poucas vezes, um imposto sobre túmulos. É um inovador, é um jeito imaginoso. Devia infiltrar isso do programa do Lula. Os mortos de Araraquara estão sofrendo com o Edinho Silva. Olha o que ele conseguiu. O Dorico Paraguaçu, né? Exatamente, é o Dorico Paraguaçu. Esse cara deveria responder sobre por que ele se declara irmão de alma do Carlos Gabbas. Imagina, a dupla em ação. O Carlos Gabbas tem tudo para ser o ministro da saúde do Lula no governo, que ele não terá, felizmente. E o Edinho Silva devia ser o chefe de polícia, como existia antigamente. Ele não responde, ninguém pergunta nada sobre os respiradores que ele ganhou do Carlos Gabbas, que lidava com isso aí também, liderando aquele consórcio de governadores do Nordeste. E Araraquara fica ao lado de Itacoaritinga, até segunda ordem, não pertence ao Nordeste, nem Itacoaritinga, nem Araraquara. E ele ganhou. E também comprou aqueles respiradores que jamais chegaram. Sobre isso ninguém fala. Edinho Silva é um corrupto. É amigo do Carlos Gabbas. É essa a turma, é essa quadrilha que pretende voltar ao poder e não voltará.